Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e vamos lá que a Apple resolveu um problema grave que estava acontecendo no iOS e também no iPadOS. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo. Bora! Bom gente, vamos lá, o negócio é o seguinte, ontem eu fiz um vídeo aqui sobre o jailbreak do iOS 14.7 e o vídeo vai estar aparecendo aqui em cima, se quiser é só clicar aqui. E hoje de manhã eu também coloquei aí um vídeo comparativo do iPhone 12 mini contra o iPhone XR e o vídeo é esse que está aparecendo aqui agora, beleza? Se quiser é só clicar aqui. Bom, a Apple lançou o iOS 14.7 de forma oficial, só que não saiu o iPadOS 14.7, que por sinal saiu hoje, beleza? Então se você tiver um iPad aí, pode atualizar. E ela também corrigiu um problema que já vinha desde o iOS 14.5, se eu não me engano. No 14.5 foi descoberto o problema, no 14.6 tentou resolver, não conseguiu, mas agora no 14.7 conseguiu resolver e melhorou a segurança do seu iPhone. Isso só é um problema para quem gosta do jailbreak, né? Não do check rain e sim do uncover. Então provavelmente a próxima atualização do uncover vai ser para o iOS 14.6, beleza? 14.6. O que eu quero dizer do 14.6 é que provavelmente vai ficar aí, mas cobre o 14.5, o 14.5.1 e tudo mais. Segunda matéria que está aqui na descrição, aí você aproveita e deixa o like aí embaixo, seu like sempre ajuda. E se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente. E se inscreve aí, que já estamos chegando quase aos 20 mil inscritos. Após o lançamento do iOS 14.7 no início desta semana, e do iPadOS 14.7, hoje como eu falei para vocês, a Apple já publicou todos os detalhes sobre as correções de seguranças incluídas nas atualizações. A Apple diz que o iOS 14.7 e o iPadOS 14.7 corrigem uma série de bugs de segurança que vão desde a vulnerabilidade do WebKit até a vulnerabilidade do FIDMINE. Também surgiu um problema aí do Spyware Pegasus, que não foi corrigido nessa atualização, na verdade nem foi mencionado. Notavelmente, a página de atualizações de segurança da Apple não faz menção ao Spyware Pegasus, que foi usado para atingir ativistas de direitos humanos, advogados, jornalistas e políticos. Este Spyware usa o sistema do iMessage da Apple como um vetor para integrar ataques de clique zero, e não está claro quando a Apple lançará uma correção para isso. Bom, vamos ver quando ela vai lançar uma correção para isso aí, né, porque é um problema grave pelo jeito. Uma coisa que a Apple fala também é que nenhuma dessas vulnerabilidades foi atacada, né? O que diz na matéria aqui embaixo é o seguinte. A coisa importante a considerar aqui, no entanto, é que a Apple não diz que nenhuma das vulnerabilidades de segurança corrigidas no iOS 14.7 e iPadOS 14.7 foram ativamente exploradas. Os problemas resolvidos foram os seguintes. Do Action Kit, que era um problema de validação de entrada, foi resolvido com a validação de entrada agora aprimorada. Problema do áudio, este problema foi abordado com verificações mais aprimoradas. Problema no AV Video, no Uncoder. Um problema de corrupção de memória foi resolvido com o gerenciamento aprimorado do Estado. Core e áudio, um problema de corrupção de memória... Tá bom, blá, 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 blá. Gente, muitas coisas, muitas coisas mesmo foram resolvidas aí no iOS 14.7 e no iPadOS 14.7. Se você quiser ver tudo, o link vai estar aqui na descrição, beleza? Link aqui embaixo. Mas principalmente foi resolvido o problema do aplicativo Buscar e o problema do WebKit, que era mais grave. Agora falta resolver o problema do Pegasus aí, né? Também teve atualização para o macOS Mojave e o macOS Catalina. Então se você tem um desses dois MacBooks, atualiza aí também. E é isso aí, gente. Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o comentário aí também. Se você quiser, ativa o sininho e até a próxima. Valeu! Fui! E aí